O fechamento de um restaurante localizado na Avenida Beiramá, zona sul da capital sejipana, virou caso de polícia. É que segundo fornecedores e o administrador do prédio que estava alugado, o empresário do restaurante sumiu sem realizar os pagamentos. O prédio já era alugado a eles há mais de sete anos, tem uns sete anos mais ou menos. Ultimamente ele vem realmente com inadimplência e para surpresa nossa, tanto minha como do proprietário, ele ontem comunicou que hoje a gente poderia vir que o prédio estaria vazio. Só que não num estado desse, o estado está realmente tudo destruído, muito lixo, muita depedração. Isso aí é o seguinte, que ele tem alguns meses de aluguel em atraso e segundo a informação dos funcionários, ele abriu um outro em Arapiraca. Em Arapiraca tem um lagarto também, parece-me, né? Que é em nome de um irmão dele ou de um primo dele. É, vamos correr atrás do prejuízo. Este funcionário conta que está com salários 13º e férias atrasados. Segunda-feira ele nunca resolveu dar folga a gente, e sexta-feira ele resolveu dar folga e deu, todo mundo pegou folga, porque ele nunca fechou a casa dia de segunda, todo mundo folgou normal. E terça-feira a gente chegou para trabalhar, chegou aqui e não tinha ninguém, entendeu? Aí a gente fica sem explicação, não sabe o que é que fazer, né? Tudo com salário atrasado aí, salário para receber. Eu tenho umas férias aí, umas três férias, tem décimo, e ele nunca pagou e ninguém sabe. Está assinado há três anos. Aí eu não sei o que é que ele vai fazer, né? Vamos esperar a reação dele, né? Este fornecedor diz que manteve contato com o empresário na última segunda-feira. Aconteceu que, de algum tempo para cá, ele começou a atrasar alguns pagamentos e me pediu para vir hoje aqui. Só que ontem, por coincidência, eu estava passando aqui na frente e encontrei três baús. A noite era por volta de umas dez e meia da noite, 22h30, por aí. E eu mandei uma mensagem para ele, preocupado, achando que seria alguma coisa que ele não soubesse. Aí ele falou que ele estava sabendo, que estava ciente, foi pelo WhatsApp isso, que ele estava ciente. E que ele estava apenas entregando a parte de cima, né? A parte superior. Inclusive, já tinha falado para mim, vim hoje esse horário aqui. Aí, para minha surpresa, cheguei aqui e encontro isso, né? O proprietário do imóvel esteve no local, mas preferiu não gravar a entrevista. E também não permitiu que fossem feitas imagens do restaurante, que ficou completamente destruído. Após a depredação do imóvel, a Polícia Militar foi acionada para o local. Eles continuam fazendo a segurança no prédio. E também não permitiu que fossem feitas imagens do restaurante.